Banda Encantos Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, o sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver Que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sonho, sem compromisso E amanhã é mais um dia de combo, tudo mudou Ela disse que coração não tem dono e te deixa triste É preciso ver mais que abandono Porque agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente tá quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, o sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Esse é mais um lançamento No celular, retoca no batom Vendo mensagens que acabou de ler Só as melhores Pegou o uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém Disse com amor, já foi melhor Hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente tá quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, o sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la